Olá meus amigos muito bom dia hoje é sexta-feira dia 26 de agosto de 2022 agora são seis horas e mais oito minutos aqui em Surubim eu sou Antônio Sandegi e essa é a TVS a primeira televisão de Surubim estamos começando o nosso café de informações e vamos até as sete horas da manhã inicialmente aqui no perfil Antônio Sandegi no Facebook atualizando as informações de Surubim da região do Brasil e até do mundo então vamos então até as sete horas da manhã trazendo as informações que você precisa saber aqui na primeira televisão de Surubim e coisa boa gente pois é já vamos trazendo aí os destaques olha dos jornais daqui do estado de Pernambuco nesta manhã como vocês já estão vendo aí olha pois é se acompanhando então nesta manhã de sexta-feirona último programa da semana viu último programa da semana seja acompanhando aí os destaques olha dos jornais daqui é do nosso estado minha amiga e meu amigo às seis horas e nove minutos então tá aí Folha de Pernambuco ele é celular proibido aí nas cabines é de votação e outros é destaques também viu outros destaques então da Folha de Pernambuco como você está vendo aí minha amiga e meu amigo vamos sair a mais um jornal olha aí agora trazendo o jornal do comércio viu olha aí melhoria do ensino deve ser prioridade em dois mil e vinte e três pois é ilegalidades e fadelizados do presídio olha só no JN no jornal nacional Lula admite corrupção viu na Petrobras aí viu então tá aí esses são alguns dos destaques do jornal do comércio aqui é do estado de Pernambuco e agora a gente repete aí a capa do Diário de Pernambuco viu não foi atualizado até o momento então tá aí o Diário de Pernambuco o então aí a capa aí do jornal é Diário de Pernambuco desta quinta-feira do dia de ontem aí então tá aí atualizado do dia de hoje é não foi atualizado ainda viu pois é então a gente é tá trazendo aí do dia de ontem pra não ficar de fora viu pois é vem pra cá às seis horas e dez minutos eu falei seis horas e dez minutos aqui em Surubim aqui no Agreste setenta e do estado de Pernambuco eu quero a sua participação viu a participação do povo nesta manhã no último programa da semana programação de segunda a sexta sexta-feira minha amiga e meu amigo coisa boa coisa bacana gente a interação do povo é importante é bacana então a gente vai registrando aqui é você sendo destaque não somente nessa transmissão mas pro mundo inteiro aí viu pois é mundo afora mundo inteiro aí a nossa programação pela Sol TV pelo canal é vinte e três viu da Sol TV e coisa boa gente pois é Sol TV olha aí canal vinte e três então tá aí minha amiga e meu amigo pois é Sol TV se você ainda não tem você pode baixar viu na sua TV LG Samsung você pode baixar Sol TV e você vai ter a televisão de Surubim o canal vinte e três viu canal vinte e três da Sol TV você vai ter aí pois é nosso canal aí pra mais de cento e noventa e sete países viu coisa boa às seis horas e onze minutos eu vejo que o povo já tá chegando viu e o povo já interagindo e tá participando da nossa programação em instante já vamos extra a presença do povo vem pra cá vem pra cá às seis horas e onze minutos aqui em Surubim eu falei seis horas e onze minutos aqui em Surubim aqui no Agreste é setenta e o final do estado de Pernambuco minha amiga e meu amigo manhã maravilhosa amanhã importante minha amiga e meu amigo e coisa boa gente olha vamos aos destaques outros destaques pelo Brasil vamos outros destaques pelo Brasil às seis horas e doze minutos eu falei seis horas e doze minutos minha amiga e meu amigo seis e doze em Surubim olha gente memes piadas e panelaço viu pois é você pode ver essas reações aí viu a entrevista de Lula no Jornal Nacional na noite desta quinta-feira então tá aí a reação do público viu após aí a entrevista aí de Lula viu a sabatina aí de Lula viu pois é então tá aí esse destaque aí é do portal terra viu portal terra aí você querendo saber mais aí então dá uma chegadinha lá no portal terra e você vai ter então é essas novidades aí viu pois é então tá aí minha amiga e meu amigo coisa boa coisa boa coisa boa gente pois é olha mais um destaque aí viu SBT perde libertadores mas tem dois novos é torneio viu na mira para dois mil e vinte e três eu falei o SBT perde libertadores mas tem dois novos torneios na mira para dois mil e vinte e três minha amiga e meu amigo agora são seis horas e mais treze minutos eu falei seis horas e treze minutos olha Abel José bom dia felicidade família aí em São Paulo Abel José forte abraço por você obrigado pelo carinho viu Abel José e Lucideia França estão assistindo a nossa programação Lucideia França assistindo a nossa programação obrigado pelo carinho viu obrigado pela preciosa audiência de todos vocês nesta manhã de sexta-feira seis horas e treze minutos aqui em Sorubim seis horas e treze minutos aqui em Sorubim vamos a mais destaques minha amiga e meu amigo nesta manhã trazendo mais destaques nesta manhã destaques Brasil a fora olha aí mais de seis mil e setecentas vagas viu mais de seis mil e setecentas vagas IBGE abre nova seleção e meio ameaça de greve de trabalhadores viu pois é o pessoal aí do IBGE mal começou trabalhar já tá inventando greve aí viu pois é mal começou trabalhar mal começou trabalhar e já tá e se falando em greve aí viu mais de seis mil e setecentas vagas aí estão abertas novamente aí mais vagas aí para o pessoal do IBGE viu olha aí então tá aí tá aí enquanto o pessoal tá pensando em greve olha aí mais vagas aí estão sendo abertas aí então para o pessoal trabalhar viu então tá aí abrindo vagas aí nova seleção e meio ameaça de greve de trabalhadores aí esse destaque aí é do blog do correio brasileiro então tá aí esse destaque aí minha amiga e meu amigo às seis horas e quatorze minutos olha aí Alessandra Rodrigues assistindo a nossa programação obrigado pelo carinho viu Alessandra Rodrigues assistindo a nossa programação coisa boa coisa bacana gente vamos aí até as sete horas da manhã viu trazendo as informações para você minha amiga e meu amigo vamos a mais destaques aí destaques pelo Brasil vamos aí a mais destaques pelo Brasil gente mais destaques então às seis horas e quinze minutos eu falei seis horas e quinze minutos olha aí ex apresentador da Globo auxiliou preparo viu de Lula para o Jornal Nacional viu então tá aí Lula foi preparada aí por um ex-apresentador viu pois é ex- apresentador da Globo auxiliou preparo de Lula para o Jornal Nacional viu destaque também do Portal Terra tá curioso depois ele dá uma chegadinha lá no Portal Terra e procura aí a imagem é essa é a manchete olha aí do jeito que tá aí viu então tá aí ex-apresentador da Globo auxiliando preparo aí é preparo o Lula ajudou Lula aí viu preparou Lula aí para ele poder é ir lá para o Jornal Nacional para poder então ser sabatinado aí é entrevistado minha amiga e meu amigo às seis horas e mais quinze minutos eu falei seis horas e quinze minutos aqui em Sorumbia aqui no agrécia de setembro lá do estado de Pernambuco olha gente vamos no intervalo rapidinho dois minutinhos viu não passa disso não dois minutinhos a gente volta em instantes aí trazendo mais destaque mais informações de Sorumbi e do Brasil aí viu da nossa região enfim tem muitas informações mesmo viu não sai daí de cá a sua oficina mecânica aqui na Vila dos Luís as margens da PS 106 a conhecida rodovia Evandro Cavalcante que liga a comunidade da Lagoa do Choro ao município de vertente do Lério então vem pra de cá venha conhecer os nossos serviços é condicionamos amortecedores pressurização de amortecedores lavagem mecânica suspensão troca de óleo freio e muito mais e atenção a nossa especialidade é o recondicionamento de amortecedores de carros nacionais e importados e se você tem pressa venha para de cá porque nós temos prontos para atender a sua necessidade olha só que maravilha esse está prontinho prontinho venha de cá oficina mecânica o nosso objetivo é trazer o melhor para o seu veículo fone whatsapp 9 9809 35 21 e 9 8 9 8 3 6 2 8 7 organização de dica de carro oficina mecânica a sua presença é a nossa satisfação olá pessoal do surubim sou doutor paulo pacheco cirurgião dentista estou atendendo em novo endereço venha nos visitar consultório odontológico doutor paulo pacheco ruas carloreiro número 60 cabaceira surubim em frente à praça freio damião aqui em surubim você tem a construtora sales moura fazemos reforma área de lazer casas prédios tudo que envolve construção temos disponibilidade de lotes para construção e outros loteamentos a sales moura conta com uma equipe de profissionais competentes engenheiros arquiteta e todos os nossos colaboradores ligue agora oito um nove nove meia nove três quatro meia cinco nove instagram construtora sales moura pois é minha gente estamos de volta com o nosso café de informações agora são seis horas e mais dezoito minutos aqui em surubim aqui no agrestes setentro e não do estado de pernambuco participe vamos até as sete horas da manhã e a sua participação é muito importante interaja conosco viu aqui nessa programação jornalística com os assuntos locais da região do brasil e até do mundo aí minha amiga e meu amigo e a gente segue trazendo então os destaques aí brasil afora viu olha aí em um vídeo viu silas malafaia chama morais alexandre morais o ministro lá do stf então silas malafaia chama morais de desgraçado que rasga a constituição viu pois é vamos ver se ele vai é sofrer alguma punição alguma consequência aí por ter a sua opinião e por ter levado a público então aí essa fala dele aí viu essa manifestação dele aí se desabafo podemos dizer assim em vídeo silas malafaia esse líder religioso então chamando morais de desgraçado que rasga a constituição minha amiga e meu amigo às seis horas e mais dezenove minutos aqui em surubim seis horas e dezenove minutos aqui em surubim aqui no agresp setentronal do estado de pernambuco vamos então aí a mais destaque minha amiga e meu amigo nesta manhã olha aí gente sbt aposenta silvio santos e patrícia bravanel assume o programa diz então o site viu diz então o site aí é que o silvio santos ele realmente estará ou já está aposentado aí é da televisão minha amiga e meu amigo pessoal já vinha falando é nessa possibilidade aí ou dessa possibilidade mas agora está aí essa afirmação e pelo que a gente vê aí pelo que está sendo destacado aí é de fato ele será agora é será mesmo é aposentado da televisão pois é a idade dele está avançada não tem mais condições de tocar então é a sua programação é na televisão sbt aposenta silvio santos e patrícia bravanel assume então o programa quem diz é o site aí então tá aí esse destaque então da revista isto é independente revista isto é viu independente então trazendo esse destaque é da televisão minha amiga e meu amigo às seis horas e vinte e um minutos aqui em surubim eu falei seis horas e vinte e um minutos aqui em surubim aqui no agreste setentronal do estado de pernambuco seis e vinte e um vamos então a mais destaques aí pelo brasil minha amiga e meu amigo e coisa boa gente coisa boa coisa bacana seis e vinte e um viu falei seis e vinte e um olha gente inscrições abertas aí viu concurso do senado oferece salários aí de trinta e três mil reais olha que salário bacana muito bom mesmo esse salário aí que é que você acha aí hein então tá aí tá preparado então vai enfrentar aí é esse concurso aí pois é então tá aí olha inscrições abertas aí viu concurso do senado oferecendo aí salário de trinta e três mil reais pois é é uma boa grana viu é uma boa grana gente às seis horas e vinte e dois minutos já pensou a pessoa ter um dinheiro desse aí por mês hã pois é tranquilidade tranquilidade é total minha amiga e meu amigo vamos então a mais destaques dessa manhã gente aqui na tvs a primeira televisão de surubim vamos a mais destaque vamos a mais destaque o que é que eu tenho agora vamos trazendo aí olha aí a shell viu olha aí box shellbox aí oferecendo um cupom de dez porcento de desconto para abastecimento então tá aí desconto aí olha para o pessoal que vai abastecer é shellbox aí oferecendo esse cupom aí de dez porcento de desconto de desconto para abastecimento pois é então tá aí e meio a gasolina é com preço ainda é ainda é alto não é pessoal quer gasolina é com preço ainda mais baixo pois é então tem quanto mais baixo melhor viu então chegando esse programa aí olha da shell aí o pessoal já vai ter um desconto de dez porcento já melhora já facilita é bastante aí viu coisa boa coisa bacana isso só vem para ajudar os brasileiros ajudar a população ainda mais viu coisa boa coisa bacana nosso amigo dão da lavanderia acaba de chegar tá assistindo a nossa programação abraço pra você nosso amigo dão dão da lavanderia é no sítio Lages no município divertente do Lério município vizinho aqui a surubim aqui no agreste é setenta e um do estado de pernambuco minha amiga e meu amigo às seis horas e mais vinte e três minutos aqui em surubim portanto aí gente a chá oferece é cupom de dez porcento de desconto por é para abastecimento aí viu olha aí esse destaque é da do 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 site aí o blog é passageiro de primeira viu pois é passageiro de primeira então tá aí é trazendo esse destaque minha amiga e meu amigo às seis horas e vinte e quatro minutos eu falei seis e vinte e quatro vamos a mais destaque aí viu destaque aí pelo Brasil a fora aí olha gente crítica de Calil a Pimetel causa crise em PT viu no partido dos trabalhadores e campanha do ex-prefeito aí é de Belo Horizonte é o pessoal lá de Minas Gerais então crítica de Calil crítica de Calil a Pimetel causa crise viu entre o partido dos trabalhadores e a campanha do ex-prefeito de Belo Horizonte minha amiga e meu amigo tá aí mais um destaque aí Brasil a fora aí viu esse destaque é do tempo viu o tempo é só você acessar então procurar pelo tempo aí então você vai ter acesso eh também a essa eh informação minha amiga e meu amigo olha a gente daqui a pouco a gente vai trazer as informações sobre determinação da da justiça é que o presidente da Câmara de Casinhas ele é deve pautar projetos enviados pela Prefeitura de Casinhas então tá aí a multa diária é de mil reais eu falei a multa diária é de mil reais é a justiça determinando viu que o presidente da Câmara de Casinhas eh Atila Barbosa ele coloca em pauta os projetos enviados pela Prefeitura pelo executivo é enviado pela prefeita Juliana de Chaparral porque senão a multa olha vai ser de mil reais diária olha aí então tá aí gente multa aí diária de mil reais daqui a pouco a gente tem esse destaque pra você minha amiga e meu amigo às seis horas e vinte e cinco minutos seis e vinte e cinco não saia daí vamos a mais informações gente vamos aí a mais destaque aí pelo Brasil viu mais destaque pelo Brasil pelo Brasil pelo Brasil e informações diversas nesta manhã a gente trazendo os destaque para todos os gostos para todos os públicos a seis e vinte e cinco viu pessoal também que nos acompanha na televisão né é pelo canal vinte e três aí o pessoal que nos acompanha pois é Brasil afora aí viu informações aí pra todo mundo aí olha a internet via satélite viu da Starlink baixa de preço no Brasil viu gente a internet via satélite eh da Starlink ela baixa de preço aqui no Brasil viu informações aí do Tecnoblog viu pois é a tão aguardada tão inspirada eh eh Starlink aí viu pois é muda fora aí olha pois é então tá aí internet de boa qualidade eh da Starlink eh eh do Elon Musk aí olha o pessoal da Tesla pois é o pessoal da Tesla aí olha então tá aí viu pois é chegou no Brasil aí ó é é a preço aí de de mais de quinhentos reais aí de mais de quinhentos reais o kit aí para o pessoal obter é é internet aí é de ultra velocidade é da Starlink aí então minha amiga e meu amigo tá aí baixando de preço viu pois é internet é via é é via satélite da Starlink ela baixa de preço aqui no Brasil viu olha cortaram o preço mesmo viu cortaram o preço mesmo creio agora que vai ser acessível aí é é muito mais acessível as pessoas viu creio eu que vai ser muito mais acessível agora é pelo preço aí que o pessoal é é tá trazendo aí colocando aí viu pois é então tá aí viu seis horas e vinte e sete minutos eu falei seis horas e vinte e sete minutos aqui em Soruminha aqui no Agreste é setentro na do estado de Pernambuco vamos trazer mais destaques aí destaques pelo Brasil minha amiga e meu amigo destaques pelo Brasil a gente agora olha aí MEI ou seja microempreendedor individual gente olha aí MEI microempreendedor individual quem tem CNPJ pode obter empréstimo e cartão de crédito no BNDES então tá aí microempreendedor individual olha aí quem tem CNPJ pode obter empréstimo e cartão de crédito no BNDES então tá aí essa novidade então para os microempreendedor individual individuais minha amiga e meu amigo e coisa boa gente notícias de mogi viu o site é isso aí viu olha aí notícias de mogi viu notícias de mogi então querendo saber mais aí depois se pode dar aquela acessada é minha amiga e meu amigo e saber mais informações gente mais informações às seis horas e vinte e oito minutos eu falei seis horas e vinte e oito minutos daqui a pouco gente olha aí os destaques da nossa região olha a justiça determina que presidente da câmara de casinhas paute projetos enviados pelo executivo ou seja pela prefeitura a multa diária é de mil reais daqui a pouquinho nós estaremos trazendo é esse destaque também estaremos trazendo esse destaque para você são várias as informações e vamos até às sete horas da manhã até às sete horas da manhã seis e vinte e oito seis e vinte e oito aqui em Soruvim aqui na Grécia e setembro na do estado de Pernambuco pois é minha gente vamos aí a mais destaques destaques pelo Brasil pois é informações diversas para você minha amiga e meu amigo chegando nesta manhã de sexta-feira na manhã desta sexta-feira olha aí gente o engenheiro olha aí e morador de bairro nobre eu falei engenheiro e morador de bairro nobre advogado ele explica porque o idoso furtou aí a cento e vinte quilos de carne viu engenheiro e morador de bairro nobre advogado então tá aí viu então tá aí o rapaz aí o senhor olha engenheiro e morador viu engenheiro e morador de bairro nobre advogado dele que falou por ele aí pelo idoso aí olha por esse engenheiro aí olha morador aí de de bairro nobre aí olha é que explicou foi o que explicou foi o advogado dele aí viu porque quem é que ele roubou viu olha aí porque aquele robô 120 quilos de carne olha aí 120 quilos de carne aí ó engenheiro e morador de bairro nobre viu o senhor ele é engenheiro engenheiro e morador de bairro nobre o advogado dele quem falou aí viu explicando aí porque o idoso furtou 120 quilos aí olha é de carne viu então tá aí esse destaque é do b news viu do blog b news b news vocês estão vendo aí no rodapé no rodapé né tá aí beleza aí trazendo esse advogado pois é pois é a gente tá acostumado a ver pobre né pessoas que é sem condições de comprar até sem condições de comprar alimentos aí pobre é a gente vê é tá acostumado a ver né roubar em supermercado é alimentos né e por aí vai mais um engenheiro uma pessoa idosa moradora de bairro nobre aí pois é então tá aí mas as explicações aí do do o advogado tem essas essas explicações então tá aí é no blog aí b news viu tudo junto aí b news aí é trazer então é esse destaque se você quiser se aprofundar então saber mais é só dar uma chegadinha lá viu as seis horas e trinta e um minutos eu falei seis horas e trinta e um minutos minha amiga e meu amigo é seis e trinta e um vamos trazer mais informações mais informações mais informações minha amiga e meu amigo nesta manhã olha aí seis e trinta e um seis e trinta e um após novo ataque morais o Alexandre Moraes aí olha Alexandre Moraes aí olha ele manda é bloquear redes sociais viu da mulher de Silveira viu pois é após novo ataque morais então manda é bloquear é redes sociais é da mulher de Silveira tá aí o Silveira aí e juntamente com a sua esposa aí viu após novo ataque aí morais mandando bloquear a dizer pois é novo ataque aí agora a vítima tá sendo a mulher viu é do Silveira aí viu Moraes aí então tá aí Moraes aí mandando bloquear agora a vítima é a esposa viu do 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 Silveira aí viu quer dizer bloqueada aí as redes sociais da mulher da esposa aí é do Silveira minha amiga e meu amigo às seis horas e trinta e dois minutos eu falei seis horas e trinta e dois horas e gente em instantes já vamos trazer em instantes já vamos trazer justiça determina que presidente da Câmara de Casinhas paute projetos enviados pelo executivo ou seja pela Prefeitura de Casinhas é a justiça determinando que presidente da Câmara de Casinhas paute projetos enviados pelo executivo ou seja pela Prefeitura de Casinhas a multa diária é de mil reais a multa diária é de mil reais minha amiga e meu amigo em instantes às seis horas e trinta e dois minutos eu falei seis horas e trinta e dois minutos seis e trinta e dois e agora a gente trazer daqui o último destaque viu o último destaque então é Brasil afora dos outros sites também dos outros veículos de comunicação é minha amiga e meu amigo olha gente o WhatsApp começa a testar comunidades viu pois é no aplicativo aí o WhatsApp aí vai testar viu olha aí mais uma ferramenta viu do WhatsApp aí chegando viu começando aí a testar viu começando a testar aí pois é o WhatsApp começa a testar comunidades é no aplicativo aí então ele tá aí esse destaque do olhar digital viu do site olhar digital minha amiga é meu amigo e assim senhoras e senhores nós tivemos aí os destaques e blog sites enfim Brasil afora é iniciando a nossa manhã de informações o nosso café de informações de informações que você nos acompanha é minha amiga e meu amigo que você acompanha diariamente aqui segunda a sexta-feira das seis às sete da manhã coisa boa coisa bacana e a gente abraça aí olha Paulo Sérgio que acaba de chegar tá assistindo a nossa programação abraço para você é Paulo Sérgio obrigado pelo carinho pela preciosa audiência é coisa boa gente olha Roseline Silva também tá assistindo a nossa programação acaba de chegar assistindo aqui o nosso café de informações Roseline Silva bom dia meu amigo Antônio Sérgio paz e graça em sua vida paz e graça também na sua vida Roseline Silva e eu compartilho aí também é com toda a nossa audiência é coisa boa gente às seis horas e trinta e quatro minutos seis e trinta e quatro aqui em Surubim aqui no agreste setenta e o não do estado de Pernambuco vamos até às sete horas da manhã e agora sim gente vamos aí para as notícias aqui da nossa região e coisa boa gente tem notícias também do Brasil pois é notícias mais aprofundadas a gente indo para o contexto aí das informações para você entender melhor para você compreender melhor gente não coisa rápida como essa primeira parte mas que é de grande importância a gente trazer essas imagens esses destaques saber o que é que tá acontecendo aí novidades diversos 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 então aqui em nossa programação às seis e trinta e cinco portanto tá aí gente olha aí justiça determinando que presidente da câmara de casinhas aí ele é pauta e projetos vem colocar na pauta aí projetos enviados então pela prefeitura de casinhas e a multa de mil reais viu a multa diária de mil reais vamos então as informações vamos então as informações nesta manhã às seis e trinta e e cinco olha gente os embrulhos aí olha políticos seguem quentes na cidade de casinhas no agreste daqui do estado de Pernambuco aqui no agreste setenta e o não viu do estado de Pernambuco após moradores realizarem denúncia ao blog do Albert Xavier sobre o acúmulo de lixo nas ruas do município agora a segunda vara cível da comarca de Surubim emitiu um mandado de segurança contra o presidente da câmara de vereadores Atila Barbosa do Atila Barbosa a justiça ordenou que ele coloque os projetos de leis e os projetos de leis que estão engavetados em pauta sob pena de multa diária de mil reais minha amiga e meu amigo às seis horas e mais trinta e seis minutos vamos trazer uma imagem então do Atila pois é vamos trazer uma imagem então do Atila enquanto a gente traz aí as informações complementares minha amiga e meu amigo pois é então tá aí às seis horas e seis horas e seis horas e Mônica Souza assistindo a nossa programação abraço para você Mônica Souza Mônica Souza assistindo a nossa programação abraço para você Mônica Souza fica na Vila Cheus da Vila Cheus, no município de Casinhas, Vila Cheus, município de Casinhas. Então, senhoras e senhores, está aí. Vocês já estão vendo aí, olha, a Atila Barbosa, que está aí, o presidente da Câmara de Vereadores do município de Casinhas, ao fundo a prefeita Juliana de Chaparral. Então, gente, na decisão, a Justiça afirma que Atila não estaria cumprindo o ordenamento jurídico municipal a não pautar os projetos enviados pelo Poder Executivo. Segundo a Justiça, o motivo para a possível obstrução seriam desavenças políticas entre o parlamentar e a prefeita Juliana de Chaparral, do União Brasil, mesmo partido aí do Atila Barbosa, ele também é do União Brasil, viu? Então, está aí, do mesmo partido da prefeita aí, mas se rebelou, né? Podemos dizer assim. Pois é, está aí, mesmo sendo do mesmo partido aí, viu? A autoridade, ela, a autoridade, ou seja, o Atila Barbosa, o Atila Barbosa, o presidente da Câmara, ele é responsável pelas consequências ao não cumprimento, viu? O ordenamento jurídico municipal. Então, o Atila Barbosa, a autoridade, ela é responsável aí, viu? É responsável aí, pois é, responsável aí pelo não cumprimento do ordenamento jurídico municipal, viu? Não pautando os projetos de leis de iniciativa do Poder Executivo na ordem do dia, quando ele age dessa forma, dessa maneira. Pois é, ele é responsável, não obstante, aliás, o envio de ofício solicitando máxima urgência. Adita-se que existe possível causa de retaliação oriunda de desavenças políticas. Diz então o texto, minha amiga e meu amigo. Ó, pois é, às 6 horas e 39 minutos, eu falei 6 e 39, por tanto gente, o blog aí do Albert Xavier conversou com o Atila Barbosa, o presidente da Câmara de Vereadores do município de Casinhas, na última terça-feira, viu? O blog então conversou com o Atila, na última terça-feira, para entender o que estava acontecendo, viu? O presidente da Câmara explicou que a prefeita tem alegado que falta a suplementação orçamentária para executar o serviço. Ele rebateu informando que o dinheiro para coleta de lixo existe e que Juliana não está realizando o recolhimento por pirraça para colocar a população contra os vereadores, minha amiga e meu amigo. Pois é, e outros serviços também, não somente a coleta do lixo, viu, o presidente Atila? Pois é, não somente a coleta é do lixo, mas outros serviços também, pessoas estão deixando de receber o seu dinheiro, viu? Pessoas que estão a serviço, a serviço da prefeitura aí, viu? Pois é, outros serviços estão também parados, pessoas sem receber desde julho aí, então a situação não é das melhores aí não, viu? Pois é, por falta dessa aprovação, viu? A aprovação aí da suplementação orçamentária. Aqui fala-se apenas, em resposta ao blog do Alberto Xavier, apenas do lixo, mas não é só isso não, a prefeita Juliana Chapal tem colocado vídeos aí de situação com mulheres, com homens, enfim, o que está deixando de ser feito, o que é necessário pagar, os investimentos que devem ser feitos aí, então tá aí, a situação não é das melhores não, pois é, então tá aí, essa é a situação, não é só a questão do lixo não, viu? Aqui vai a minha opinião, então tá aí, é a autoridade aí, ver essa autoridade aí de legislativa aí, viu? Pois é, Atila, Atila Barbosa é o presidente da Câmara de Vereadores, então de Casinhas, viu? Ele é responsável aí, responsável aí, responsável aí, pois é, responsável aí pelo não cumprimento aí do ordenamento jurídico municipal aí, olha, pois é, não pautando os projetos de leis de iniciativa do poder executivo na ordem do dia, não obstante o envio de ofício solicitando máxima urgência, as consequências, os resultados que pode desencadear e o que pode acontecer aí, então ele é o responsável aí, viu? Pois é, quando age dessa forma aí, pois é, quando age dessa forma aí, não sou eu que estou dizendo não, então tá aí, quer dizer, é a justiça, então tá aí, é a justiça, viu? Às 6h41, Evaldo Lopes de Santana assistindo a nossa programação, obrigado pelo carinho, viu? Evaldo Lopes de Santana assistindo a nossa programação, Evaldo Lopes de Santana tá deixando, bom dia, viu? Obrigado pelo carinho, bom dia, viu? Evaldo Lopes de Santana, portanto, gente, tá aí, viu? Atila Barbosa aí, viu? Presidente da Câmara, esses vocês estão vendo aí na imagem aí, viu? É do mesmo partido aí, se o povo esqueceu aí, não esqueça, viu? É do mesmo partido da prefeita União Brasil, viu? Pois é, se rebelou, né? Se rebelou aí, não tá mais com a prefeita não. Pois é, então tá aí, esse destaque aí do município de Casinhas, viu, gente? Olha aí, pois é, então tá aí. A justiça determinando que o presidente da Câmara de Casinhas, esse que vocês estão vendo na imagem aí, ele pauta, coloque pauta, os projetos enviados pela prefeitura, para serem votados aí, para atender as necessidades do povo aí, os serviços de urgência, o que deve ser feito é no município de Casinhas aí, a população sendo prejudicada, pessoas sem receber dinheiro aí, o lixo nas ruas aí, então tá aí. A multa diária é de mil reais, viu? Determinação da segunda varancível aqui, é do município de Surubim, que é responsável aí pela nossa comarca, que compreende Surubim, Casinhas e Vertente do Lério. Então tá aí, multa aí de diária de mil reais aí, viu? Pois é, pois é, então tá aí. Evaldo Lopes de Santana, assistindo a nossa programação, coisa boa, coisa bacana. Então tá aí, gente, essa multa aí, viu? Essa multa aí diária de mil reais aí, viu? Pois é, se for para pagar a multa aí, eu quero ver desse dinheiro de onde é que vem. De onde é que vem esse dinheiro, hein? De onde virá esse dinheiro, hein? Multa diária de mil reais, hein? De onde será que vem? Perguntar não ofendo, de onde será que vem? Por quê? Porque se vir multas aí para pagar aí, ó, multa de mil reais, mil reais por dia, já pensou aí? Pois é, a justiça vai querer saber de onde é que a procedência desse dinheiro, de onde é que vem esse dinheiro, de onde é que vem esse dinheiro, hein? A justiça vai querer saber. Então tá aí. Se falando em retaliação política e por aí vai, viu? A matéria dizendo tudo isso aí. Essa matéria tá no blog Mais Casinhas, viu? Do meu amigo aí, é Charles Nascimento, nosso colega aí. Charles Nascimento, viu? Pois é, blog Mais Casinhas. O blog é o Mais Casinhas. Mais Casinhas tem aí. Se você quiser saber mais aí, depois você dá uma acessada lá. Minha amiga e meu amigo, pois é. Às 6 horas e mais 44 minutos, eu falei 6 horas e 44 minutos aqui em Surubim, aqui no Agreste Setentro, no estado de Pernambuco. Olha, gente, a entrevista de Lula, viu, no Jornal Nacional, teve o tom ameno, viu, de um encontro de velhos amigos com interesses comuns, viu? Nada lembrou o paredão que Bolsonaro enfrentou na segunda-feira passada. Entrevistadores distensionados que não interromperam e não contestaram o discurso do candidato petista. Pois é, ele ficou à vontade para falar, é como se tivesse colocado a bola na trave, ali pertinho na área do gol, ali. Então, Lula chuta agora e ainda sem goleiro, viu? Pois é, chuta Lula aí, faz o gol aí. Pois é, foi dessa forma que o Jornal Nacional agiu, viu, com o Lula aí. Coloca a bola lá, perto da trave, frente à trave aí, sai o goleiro aí, então Lula chuta, agora faz o gol. Foi isso aí, dando espaço aí para que Lula pudesse falar, desabafar tudo que ele precisava para milhões de pessoas. Então, ele teve uma grande oportunidade em 40 minutos aí para colocar, falar tudo que ele gostaria de falar. Ah, então, ele acabou tendo essa oportunidade e as críticas estão aí, Brasil afora aí, de muita mentira que ele acabou contando aí, viu? E que ele acabou contando aí no dia de ontem no Jornal Nacional, viu? Então, com o tema inicial da corrupção, com o tema inicial da corrupção dos dois governos petistas, prevaleceu como resposta a versão do candidato, viu? De que o que aconteceu foi uma conspiração da operação Lava Jato para tirá-lo da eleição, viu? Pois é, então tá aí. Pois é, então tá aí. Com o tema inicial de corrupção dos governos petistas, prevaleceu como resposta a versão aí do candidato, viu? De que o que aconteceu aí, a corrupção que houve aí, então aí, no governo de Lula aí, foi uma conspiração da operação Lava Jato para tirá-lo da eleição. Diz que foi. Pois é. Então tá aí. Ele disse na versão de Lula, né? Ações penais vazias que, segundo ele, foram desfeitas pelo STF. Pois é. Como o próprio Bonner falou aí, viu? O senhor não deve mais nada à justiça, né? Pois é. Então tá aí. O William Bonner colocando aí, afirmando então aí, viu? Pois é. E Lula se vangloriou, que foi o governante que mais instrumentalizou aí o combate à corrupção, minha amiga e meu amigo. Às 6 horas e mais, 47 minutos, aqui em Surubim, eu falei 6 horas e mais 40 minutos, 6 e 40, 6 e 47, aliás, viu? 6 e 47. Olha, Vitor Lima assistindo a nossa programação. Bom dia, Vitor Lima. Obrigado pelo carinho, viu? Vitor Lima assistindo a nossa programação, gente, nesta manhã. Pois é. Às 6 horas e mais, 47 minutos, eu falei 6 horas e mais, 47 minutos, 6 e 47, minha amiga e meu amigo. Olha, gente, em 2 minutos a gente volta, é rapidinho, viu? Temos que faturar. Temos que faturar, hein? Rapidinho a gente volta. Não sai daí. 2 minutos, não faça disso, viu? 2 minutos, viu? 2 minutos, 2, 2. De cá, a sua oficina mecânica, aqui na Vila dos Luís, as margens da P.E. 106, a conhecida rodovia Evandro Cavalcante, que liga a comunidade da Lagoa do Choro ao município de Vertente do Lério. Então vem pra Dicar, venha conhecer os nossos serviços. Recondicionamos amortecedores, pressurização de amortecedores, lavagem mecânica, suspensão, troca de óleo, freio e muito mais. E atenção, a nossa especialidade é o recondicionamento de amortecedores, de carros nacionais e importados. E se você tem pressa, venha para Dicar, porque nós temos prontos para atender a sua necessidade. Olha só que maravilha, esse está prontinho, prontinho. Venha! Dicar, oficina mecânica. O nosso objetivo é trazer o melhor para o seu veículo. Fone WhatsApp 998093521 e 989836287. Organização de Dicar, Dicar, oficina mecânica. A sua presença é a nossa satisfação. Olá pessoal do Surumbim, sou o Dr. Paulo Pacheco, cirurgião dentista e estou atendendo em novo endereço. Venha nos visitar. Consultório odontológico Dr. Paulo Pacheco. Rua Oscar Loureiro, número 60 Cabaceira, Surubim, em frente à Praça Frei Damião. Aqui em Surubim você tem a construtora Sales Moura. Fazemos reforma, área de lazer, casas, prédios, tudo o que envolve construção. Temos disponibilidade de lotes para construção e outros loteamentos. A Sales Moura conta com uma equipe de profissionais competentes, engenheiros, arquitetas e todos os nossos colaboradores. Ligue agora, 819-9693-4659. Instagram, construtora Sales Moura. Pois é minha gente, estamos de volta com o nosso café de informações às 6 horas e 50 minutos aqui em Surubim, aqui no Agreste, setembro, no estado de Pernambuco. Um abraço para Vitor Lima, Vitor Lima assistindo a nossa programação. Obrigado pelo carinho, viu? Pois é, não sei se eu tinha mandado o alô para ele já, mas na dúvida a gente manda novamente aí. Um abraço para Vitor Lima assistindo a nossa programação, viu? Às 6 horas e 50 minutos, olha gente, o ex-juiz Sérgio Moro, ele que é do União Brasil, lá do Paraná, ele se ofereceu, viu, para sabatinar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Jornal Nacional, viu? Em tom de ironia, o candidato ao Senado pelo Paraná afirmou ter experiência em fazer perguntas sobre casos de corrupção ao petista. Pois é, experiência aí em fazer perguntas sobre casos de corrupção, né? Se ele interrogou, fez perguntas aí sobre corrupção e coordenou Lula aí, então de fato ele tem experiência aí. Então se oferecer aí no tom é de ironia aí. Pois é, com relação à corrupção aí, Moro dizendo que é experiente aí, já que fez perguntas aí, direi diante dos interrogatórios aí, então tá aí. Espero que Lula seja perguntado com firmeza, viu, no Jornal Nacional sobre Mensalão, Petrolão, Triplex e Atibaia. Se precisarem de ajuda, sou voluntário, tenho experiência, publicou Moro no seu perfil no Twitter. Pois é, então depois de condenação de Moro, Lula ficou preso. preso, viu gente, por 580 dias, Lula, pois é, refrescando a sua memória. Lula ficou preso por 580 dias, viu, cumprindo pena pelo caso do Triplex do Guarujá, viu, lá em São Paulo aí. Então preso aí é por mais de um ano aí, viu, pois é, quase dois anos preso aí, viu. A sentença fixou pena de nove anos e seis meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Na segunda instância, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve a condenação, mas aumentou a pena para 12 anos e um mês. Já no julgamento do Superior Tribunal de Justiça, a pena foi reduzida para oito anos e dez meses. As informações, então, aí são do portal É Poder, É 360, minha amiga e meu amigo. Em novembro de 2019, depois de o STF proibir a prisão imediatamente após condenação em segunda instância, Lula foi solto, viu. Posteriormente, em abril de 2021, o Supremo anulou as condenações contra o petista na Lava Jato e, em junho do mesmo ano, declarou Moro parcial para julgar o caso do Triplex, viu. Com a decisão, a corte devolveu os direitos políticos ao petista. Às seis horas e mais, 53 minutos, aqui em Soruvim, aqui no Agreste, setembro, lá do estado de Pernambuco, minha amiga e meu amigo. Seis e 53, seis e 53, gente. Olha, Miguel Coelho aposta no guia, viu, para chegar ao segundo turno, viu, no guia, viu. Guia eleitoral que está começando hoje, viu, inicialmente no rádio, agora às sete horas da manhã, treze horas, se eu não me engano, tem na televisão e por aí vai, viu. Então, está aí, guia eleitoral, guia eleitoral começando, então, nesta sexta-feira, minha amiga e meu amigo no rádio e na televisão. Então, o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, que é do União Brasil, o candidato ao governador, Miguel Coelho, ex-prefeito lá de Petrolina, candidato ao governador, Miguel Coelho, aqui em Pernambuco, tem tido um desempenho consistente em todas as pesquisas de opinião, mesmo sem o apoio de grandes estruturas ou padrinhos. O filho do senador Fernando Bezerra Coelho já provou ser competitivo na corrida pelo Palácio do Campo das Princesas. Miguel pode muito bem repetir Eduardo Campos em 2006, quando o socialista saiu de terceiro lugar nas pesquisas em uma bela arrancada rumo à vitória contra Mendonça Filho e uma das mais emblemáticas vitórias da história política de Pernambuco, minha amiga e meu amigo. Mas eu vou trazer aqui a imagem, então, do Miguel, a imagem do Miguel Coelho aí, apresentá-lo. Se você não conhece o Miguel, então você vai conhecer o Miguel aí. Miguel, então tá aí. Miguel Coelho aí, do União Brasil, minha amiga e meu amigo, candidato ao governo do estado aqui em Pernambuco. Então, para tal, gente, Miguel aposta no guia eleitoral, viu? Então, o que começa hoje, viu? O programa vai mostrar um jovem que tem experiência política e administrativa, viu? Luiz Prefeito, que governou Petrolina por duas vezes em uma das gestões repletas de entregas e avaliação astronômica. Em paralelo, Miguel segue rodando todo o estado com um bom lastro político em todas as regiões de Pernambuco, não apenas em Petrolina e no sertão do São Francisco, sua principal base eleitoral. Minha amiga e meu amigo, portanto, tá aí Miguel Coelho, ex-prefeito de Petrolina, que renunciou, então, o seu mandato de executivo municipal para disputar, então, as eleições ao governo do estado neste ano 2022. Renunciou, então, a prefeitura para disputar, então, minha amiga, o governo do estado. Ele que saiu com quase 90% de aprovação, viu? Quase 90% de aprovação, Miguel Coelho, saindo, então, deixando a prefeitura de Petrolina. Já pensou? É um bom percentual, uma boa enumeração, viu? Pois é. Quase 90% de aprovação, ó. Positiva. Pois é. Pois é. Diferente do governo do estado, viu, Paulo Câmara, viu? Com 54% de rejeição. Em março estava 50%, agora piorou. Pois é. Era 50% em março, agora 54%, de acordo com levantamentos aí, divulgados esta semana. Inclusive, ontem nós falamos aqui na programação. Paulo Câmara, ó. 54% de reprovação. Negativa. Olha aí. Aprovação dele. Miguel, olha aí. Pois é. Quase 90% aí de aprovação, viu? Deixou a prefeitura para disputar o governo do estado. Sem contar que Miguel Coelho, gente, ele... É, Miguel Coelho, ele vai ter o segundo maior tempo do guia eleitoral aí, viu? Pois é. Segundo maior. Aliás, o maior tempo, viu, das oposições aí, dos candidatos das oposições aí. Ele tem o maior tempo aí. São mais de dois minutos aí, Miguel, viu? Pois é. Mais de dois minutos aí. É o maior tempo, pois é, de guia eleitoral das oposições. Pois é. Das oposições aí. Mais de dois minutos aí. Pois é. Para ele poder colocar aí no seu programa de governo e por aí vai, viu? Pois é. Então está aí. Miguel aí, ó. Pois é. Então está aí. Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é, minha gente. É, às seis horas e cinquenta e sete minutos, viu? Seis e cinquenta e sete, seis e cinquenta e sete. Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Olha, gente, Marília Raiz não vai participar do debate não, viu? Pois é, organizada aí pela Rádio Liberdade e outras emissoras aí. E nesta sexta-feira tem sabatina, esse debate aí, tem debate, então, com várias rádios aí, viu? Liberdade, aquele Caruaru e Marília Raiz, ó, não quer conta não, viu? Pois é. Temendo aí ser metralhada aí, viu? O pessoal aí, olha. Pois é, está com... O pessoal aí, de fato, o pessoal pode metralhar ela, já que ela está liderando as pesquisas aí, viu? Uma média de trinta e sete por cento aí à frente aí, olha, de todo mundo aí liderando em todas as pesquisas. Pois é. Interessante, gente, é que todos os resultados de pesquisa, você nunca viu Marília, ela descer, oscilar. Né? Oscilar. Então, não. Então, ela sempre ali naquela casa ou subindo aí. Ela nunca caiu. Todas as pesquisas demonstram que ela sobe, sempre crescendo. Então, o pessoal está de olho nela aí. O pessoal está de olho. Se ela participar de um debate desse aí, como ela mesma afirmou aí, olha. Pois é, como ela mesma afirmou aí, o pessoal pode metralhar ela aí e tentar, como é que eu posso dizer? O pessoal pode, então, aí prejudicar, viu? Prejudicar, prejudicar, então, a campanha dela aí. Então, ela está atenta aí, viu? Pois é. Ela está atenta, 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 atenta. Às seis e cinquenta e nove. Deixa eu só completar. Mas vamos trazer a imagem dela aqui, é da Marília. A gente tem o texto, então. A gente tem aqui, olha. Para você entender melhor aí, viu? Sobre esse debate hoje lá em Caruagru, viu? Pois é. Então, está aí. Então, está aí. Está aí, está aí, está aí. Não temos a imagem aqui da Marília, não, né? Pois é. Não temos aí a imagem da Marília, não. Mas tudo bem. Olha aí. Então, está aí. Olha aí. Todos os candidatos a governador de Pernambuco, cujos partidos têm representação no Congresso, confirmaram presença, então, nesta sexta-feira, a partir das nove horas. Daqui a pouco, às nove horas, viu? É da manhã. No primeiro debate em pool de emissoras de rádio em Caruagru, viu? A iniciativa é da Rádio Liberdade, viu? Só uma única exceção, Marília Raiz, do Solidariedade. Ela lidera as pesquisas. Não quer ser alvo da metralhadora dos adversários, viu? E alegou que, no mesmo horário, cumprirá a agenda em Serra Talhada. Estará em Serra Talhada aí. Não quer ser alvo aí da metralhadora dos adversários aí, que provavelmente iriam metralhar ela mesmo aí, já que ela está liderando aí as pesquisas aí, os resultados de pesquisas aí. Então, ela temendo a isso aí, porque o pessoal vai sem dó e sem piedade, viu? Vai para cima mesmo aí, para ver se ela cai e o pessoal sobe, viu? Porque enquanto um cai, o outro sobe, viu? Pois é. É feita a balança. É assim, ó. Está subindo, né? Se esse cair, esse falquei, esse sobe, viu? É por aí. Então, está aí. Pois é. Agindo com inteligência, Marília Reis, viu? Sete horas e um minuto, viu? Sete horas e um minuto. Olha, gente... Pois é. Deixa eu ver aqui, olha. Mais informações. Às sete horas e um minuto, viu? A última informação a gente trazer nesta manhã. Vamos ver se dá para a gente já trazer essa informação, minha amiga e meu amigo. Pois é. Na nossa programação. Último programa da semana, viu? De segunda a sexta-feira. Segunda a sexta-feira, essa programação. É o seu café de informações, viu? Pois é. Pois é, minha gente. Pois é. Então, está aí. Moro comenta essa batida de Lula na Globo, viu? Em tempo real e diz que petista mentiu descaradamente, viu? Olha aí. Pois é. Ele diz que Lula mentiu descaradamente, viu, gente? Então, está aí. O ex-juiz Sérgio Moro, viu? Além de se oferecer para sabatinar, não tom de brincadeira aí, diz que está acostumado a interrogar, perguntar, fazer perguntas sobre corrupção com relação a Lula. Enfim. Então, o ex-ministro Sérgio Moro aí, ele que é do União Brasil, candidato ao Senado Federal pelo Paraná e ex-presidenciável nas eleições de 2022, criticou as falas do ex-presidente, a candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva do PT, viu? Na sabatina do Jornal Nacional na Globo, nesta quinta-feira, dia 25, ou seja, na noite de ontem, viu? Para ele, para o Moro aí, o petista mentiu descaradamente, viu? Pois é. Mentiu descaradamente, viu? No Twitter, Moro começou com... Ele começou uma série de tweets dizendo que Lula se esquivou quando foi questionado sobre o Petrolão. Lula não explicou a roubalheira, desviou da pergunta. Pois é, o Moro tem experiência e atento, é juiz, né? É juiz aí, ele é atento a isso aí, então tá vendo se o cabra ali tá fugindo ou não, viu? Então tá aí. Então tá aí. Fugiu aí, viu? O saque bilionário a Petrobras aconteceu sem o seu conhecimento? Pois é. Pois é, sem o seu conhecimento e a mídia fora também fazendo esse meio questionamento, com esse meio questionamento aí, viu? O saque bilionário a Petrobras aconteceu sem o seu conhecimento? Pois é, o saque bilionário, senhoras e senhores. Saque bilionário aí? E Lula não sabia disso aí? Pois é. Então tá aí. Perguntando aí o Moro, viu? A única verdade na entrevista é a voz rouca, escreveu aí, viu? Quem escolheu a diretoria pilantra da Petrobras foi o Lula, viu? Olha aí, Moro dizendo aí. Quem escolheu a diretoria pilantra da Petrobras foi o Lula, viu? Nenhum arrependimento. Pois é. Então tá aí. Combate à corrupção prejudica a economia, segundo Lula. Lula dizendo. Combate à corrupção prejudica a economia, segundo Lula. Defende o roubar, mas faz. Malufou acrescentou. Na sequência, quando o petista é interrogado sobre a não divulgar, quem serão os nomeados para órgãos federais, Moro critica a postura adotada pelo ex-presidente. Entendi errado ou o novo Lula quer controlar e intimidar o Ministério Público? Pois é. Então tá aí. Vai se reunir com eles para dizer o que terão que fazer? Pois é. Mais uma pergunta aí. Não se compromete com a lista tríplice, disse. O ex-juiz Sérgio Moro ainda ironizou quando Lula disse a forma que chega à presidência, caso seja eleito. Lula diz que vai para a presidência no sacrifício. Preferia ficar em casa. Pois é. No triplex ou no sítio de Atibaia? Pois é. Tá aí. Mais uma pergunta aí do Moro, viu? Pois é. Cometou Moro. Em relação à situação econômica do país, o ex-presidente afirmou que o Brasil precisa voltar a crescer e gerar emprego. Ele ainda citou que os brasileiros têm que voltar a comer um churrasquinho, a comer uma picanha e tomar uma cervejinha. Pois é. E o Lula falou isso mesmo, viu? Pois é. E tomar uma cervejinha. Pois é. Moro minimizou aí, diminuiu a declaração. Picanha e cerveja? Uma pergunta. Pois é. Alguém acredita que vão começar a chover? Populismo? Essa é a toda receita do Lula para a economia? Então tá aí. Toda receita para a economia. Churrasco e cerveja, viu? Pois é. Então tá aí. Pois é. De acordo com o Lula aí, viu? Então tá aí. Escreveu então. O ex-juiz ainda fez considerações finais sobre a participação de Lula na sabatina do Jornal Nacional. Lula não respondeu as perguntas e mentiu descaradamente. A entrevista foi muito parecida com os interrogatórios dele na Lava Jato. A população merecia a verdade. Não foi desta vez. Concluiu então Sérgio Moro, senhoras e senhores. Pois é. Às sete horas e mais seis minutos, viu? Eu falei sete horas e mais seis minutos aqui em Sorobinha, aqui no Agreste, setenta Jornal do Estado de Pernambuco. Gente, estamos chegando ao finalzinho da nossa programação. Obrigado então pelo seu carinho, pela sua preciosa audiência. Queira Deus, estaríamos de volta na próxima segunda-feira, às seis horas da manhã, com o nosso café de informações, minha amiga e meu amigo. Coisa boa, coisa bacana, gente. Um excelente fim de semana para você, que Deus te abençoe de forma grandiosa. Tchau, tchau!